Sou Yata Anderson Ferreira de Araújo, doutorando no Programa de Pós-graduação e Educação na Amazônia PGE da Polo Santarém. Venho apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento Profissional Docente em Escolas do Campo no Projeto SEIVA, Apontamentos Teóricos Iniciais. Tenho como orientadora a professora doutora Solange Helena Ximenez Rocha. No intuito de delinear o projeto de tese, apresentamos nesse trabalho reflexões teóricas sobre a formação de professores na perspectiva do desenvolvimento profissional na Escola do Campo. Educação do campo, entendida como direito social, na medida que ela deve ser contextualizada e promotora da emancipação dos sujeitos do campo. Tratando-se de formação de professores, apresentamos alguns desafios a serem superados nessa dimensão. A necessidade de atuação da instituição e profissão docente alinhada às demandas contemporâneas. Que demandas são essas? A formação democrática, a formação levando em consideração aspectos éticos, morais, as questões relacionadas à social, ambiental, dentre outros. A necessidade de considerar a análise e compreensão sobre a formação de professores, considerando o contexto histórico, bem como a dicotomização entre teoria e prática, tal como apontado por vários autores. Ao buscar compreensão sobre a formação de professores, considerando o desenvolvimento profissional, dentre outros autores, como Ponte, Garcia, consideram que ela deve ser compreendida com a formação como contínua, e bem como também que o professor assuma o protagonismo à medida que a formação atenda a necessidade formativa do professor, bem como da escola. Sejam valorizadas as práticas de professores nos contextos de formação, sejam consideradas a dimensão cognitiva, afetiva e relacional no âmbito da formação, bem como a necessidade de articulação entre teoria e prática. Ademais, consideramos que ela deve assumir o caráter contextual, organizacional e orientado para a mudança. O projeto SEIVA, logo no contexto de projeto de tese, estudos já apontados, consideram que ele tem potencialidade pelo desenvolvimento da interdisciplinaridade, flexibilidade curricular, trabalho coletivo, integração entre escola e comunidade, e a contextualização do ensino. Nesse contexto do projeto SEIVA, as práticas coletivas, que ocorrem tanto na cidade como nas comunidades do campo, elas constituem-se como espaços e tempos de formação. Neste sentido, entendemos que buscamos compreender o processo de desenvolvimento profissional de educadores do campo nesse contexto educativo. Em termos de considerações finais, entendemos que os desafios devem ser levados em consideração, no sentido de que a pertinência da ressignificação da atuação da instituição escolar e profissão docente no contexto da complexidade na contemporaneidade. O conceito de formação de professores deve ser levado em consideração essa articulação, bem como a necessidade de superação entre teoria e prática no contexto da formação de professores. Ao trazer apontamentos sobre desenvolvimento profissional docente, termos conceituais, princípios sobre essa concepção de formação, encontramos compreensões iniciais sobre desenvolvimento profissional docente de educadores do campo no contexto do projeto SEBA. Aqui nós temos algumas referências utilizadas neste trabalho. E o nosso muito obrigado.